E salve, salve rapaziada, bad aqui na área pra mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje, meu parceiro, eu vou te ensinar 3 scripts que todo pro player de emulador usa, beleza? Rapaziada, sem esses scripts, mano, dificilmente você vai ter muita jogabilidade no Free Fire, beleza? Então, ó, fica nesse vídeo até o final que eu vou te... Mano, depois desse vídeo aqui você vai se tornar um pro player, meu parceiro, ó. Então, sem mais delongas, rapaziada, o primeiro script que eu vou passar pra vocês é da AW, beleza? Mano, quem joga no emulador sabe que jogar de AW tem vantagem. E, rapaziada, eu tô jogando muito de AW, mano, então eu vou passar um scriptzinho que é o script de No Scope, beleza? Eu vou ensinar primeiro os 3 scripts e depois eu vou ensinar, vou montar o passo a passo com vocês, beleza? Então, bora lá, ó. O primeiro script, rapaziada, é pra quem joga de AW no Scope, beleza? Apenas com uma tecla você vai conseguir dar 16 tiros de AWM quando você tiver com Double AW, né, rapaziada? Sem travar, beleza? Então, ó, você vai fazer isso aqui, meu parceiro. Então, é isso, rapaziada. Vai ser 16 tiros, né, no caso agora é só 14 que tá recarregando 7, mas antes recarregava 8, ou eu não sei se eu tô com a X, deixa eu ver se eu tô com a X aqui. É isso, então você vai dar 14 tiros sem travar, beleza, rapaziada? E apenas apertando um botão, como vocês viram aí, eu só tô apertando uma tecla e eu consigo dar esse No Scope, beleza? E agora vamos pro segundo script que você vai aprender nesse vídeo, que é com mira aberta. Muita gente tem dificuldade em fazer isso com a AWM, rapaziada. E apenas também, com uma tecla, você vai conseguir fazer isso daqui, meu parceiro. Vai mirar e... Tome-lhe, tome-lhe. Então, rapaziada, sem travar também, sem bugar, você vai conseguir fazer esses dois scripts, meu parceiro. Mano, tá muito roubado. E bora lá pro terceiro script, que é o script de gelo agachando, beleza? Eu acho que eu entrei no lugar errado, mas não tem problema, hein. Entrei no lugar errado, bora entrar aqui no negócio de gelo. E só bora que eu vou mostrar pra vocês que você vai tacar gelo agachando apenas com uma tecla. Mas calma, não é gelo agachando somente, rapaziada. Você vai tacar o gelo agachando, presta atenção. Você vai tacar o gelo agachando e vai correr ao mesmo tempo, meu parceiro. Nossa, bad. Como assim? Não tô entendendo. Vou pegar o gelinho aqui e vou mostrar pra vocês, beleza? Ó. Vou apertar só uma tecla, tropa. Ó. Você vai fazer isso aqui, mano. O script é isso aqui. É gelo agachando e já aperta pra correr, meu parceiro. Ó. Não tem segredo, tropa. Isso aqui vai ficar muito roubado, mano. Uma tecla só, rapaziada. Você vai fazer isso daqui, beleza? Então vou voltar aqui, ó. Esses são os três scripts que você vai utilizar no emulador, mano. E você vai se tornar um pro player, meu parceiro. Porque não tem como você não ficar bom fazendo esses três scripts. E bora lá pro emulador fazer o passo a passo agora, meu parceiro. Então, ó. Abri o editor avançado e salbora. Como vocês podem ver aqui em cima, no botão X, botão Q e botão E. Esses são meus três scripts, beleza, rapaziada? Não é hack, não vai dar ban na sua conta. Isso aqui é no emulador, beleza? E pra você fazer o script, é só você descer essa barrinha aqui do lado direito, ó. Adicionar controles e clicar aqui, ó. Script. Vai clicar aqui no maisinho e já vai vir uma tecla aqui pra você, meu parceiro. E depois disso, você vai clicar aqui nessa barrinha de menor, barra maior. Clicou aqui, vai abrir um campo do lado, beleza? Então, tropinha, ó. Já deixei aqui anotado, mano. O que eu fiz aqui, ó. Botão do mouse X2 no scope, beleza? Então, ó. O que você vai fazer primeiro? É o tape, né? É o comando tape, beleza, tropa? Que é o comando que você vai adicionar aqui no emulador pra poder fazer o script. Então, ó. Tape 82 e 74. Ah, Bad, não tô entendendo. Tape. Vou colocar aqui só pra vocês verem, ó. Tape 82. Por que, Bad? É 82. Porque você vai atirar. Quando você vai dar no scope, tropinha, você vai atirar primeiro. Depois, você vai trocar de arma e atirar novamente, certo? É isso que é o no scope. Então, primeiro, eu vou montar o no scope aqui, ó. E você vai ver como vai funcionar. Então, ó. 82 que você vai atirar, certo? Então, ó. Você vai pegar sempre o primeiro número, tropinha. Então, ó. X.82. Aí, você vai colocar aqui, ó. 82, espaço. Clica de novo. Y74. Então, você vai pegar o primeiro número do X e o primeiro número do Y, beleza? Então, ó. Tape 82. 74. Enter. Beleza? E agora, o que você vai ter que fazer? O white, rapaziada, é o comando de delay, beleza? Então, vai dar um delayzinho. Porque se você colocar muito rápido, ele vai engasgar. Então, você não vai conseguir dar os 14 tiros sem engasgar. Então, coloca esse tempo aqui de 10 segundos, beleza, tropinha? Que é pra dar o delay. Então, ó. Coloquei. Atirei. Dei o delay de 10 segundos. E agora, eu vou atirar novamente. Tape. Depois, você tem que trocar de arma. Desculpa, beleza, tropa? Então, ó. Você vai atirar, delay e troca de arma. Porque quando você apertar pra atirar de novo, vai fazer um loop infinito. Vai ser atirar, delay e troca de arma. Atirar, troca de arma. Atirar, troca de arma. Certo? Então, você vai ter que clicar aqui em cima no botão de trocar de arma, ó. Vou colocar aqui, ó. 84 do X e Y21. 84 do X e Y21, certo? Então, aqui já tá montado o meu script. Beleza, rapaziada? Esse script aqui, eu coloquei no botão 2 do mouse. Porque eu gosto de ficar me movimentando. Então, ó. Vou dar um... Aí, é só apertar em pronto, beleza, rapaziada? Apertou em pronto, já tá salvo aqui em cima o seu script. E aqui, no caso, você coloca aqui o botão X2. Que é o meu botão... X1, quer dizer, rapaziada? Que eu uso pra fazer o No Scope, beleza? Que é o mesmo que tá aqui, ó. Então, vou deixar aqui. Vou excluir esse, né, rapaziada? Senão, vai dar merda aqui porque eu já tenho um. E com esse daqui, tropa, você vai fazer essa paradinha aqui, beleza? Com esse aqui, você vai fazer isso, ó. Que é só atirar e trocar de arma, beleza, tropa? É bem simples e bem fácil de fazer. E agora, bora montar o próximo script. Bora descer aqui, beleza, rapaziada? Clicar em script. Que agora a gente vai criar o script de mira aberta. Esse aqui é um pouco mais difícil, beleza, tropinha? Mas não tanto. Então, bora lá. Que agora eu vou te ensinar. Você vai clicar aqui e vai ir em script, certo? Aí você vai colocar tape. E o que você vai ter que fazer? Primeiro, você vai atirar, né, meu parceiro? Eita. Vai atirar 81 no X, 75 na Y. Então, tape 81, espaço 75, enter, certo? Deu enter, tropinha. Vai colocar um delay, certo? Agora é a hora do delay. Então, white 10, que é pra dar um tempinho, né? Pra ela não engasgar, beleza, rapaziada? E depois, você vai vir com a troca de arma. Por quê? Você atirou, deu o delay, trocou de arma, beleza, rapaziada? Você vai trocar de arma. Então, agora você vai colocar aqui o tape. E agora, troca de arma. Troca de arma 83, 21. 83, espaço 21. Enter. Bad, e agora? Agora você vai ter que dar um outro delay, beleza, rapaziada? Porque quando você trocar de arma, você vai abrir a mira, certo? Então, você tem que dar um delay também, pra não engasgar. Vou dar um delay de 10 aqui, beleza? White 10. E agora, o que... Bad, o que eu vou fazer agora? Você atirou, trocou de arma, deu o delay. E agora você vai precisar abrir a mira, beleza, rapaziada? Então, bora na mira aqui, ó. 96, 54. Então, tape 96, espaço 54. E é somente isso, beleza, rapaziada? E agora, é só dar um pronto. E aqui, eu costumo colocar no Q, beleza, rapaziada? Então, ó. Vou colocar a letra Q aqui. Como vocês podem ver, que já tá aqui do outro lado também. Então, eu vou excluir esse aqui, beleza, rapaziada? Ó. Vou excluir esse aqui. E vou mostrar como... Aí, é só dar um salvar, né, tropinha? E esse aqui já é o script de mira... De mira aberta, beleza, rapaziada? Então, ó. O que é que vai acontecer aqui? Bad, o que é que vai acontecer aqui, meu parceiro? Ó. Você vai mirar e agora só vai apertar a letra que você colocou. No caso, eu coloquei o Q. Vou apertar só Q. Olha o que vai acontecer, tropa, ó. Ele já vai atirar e trocar de arma. Lembrando, tropinha. Lembrando que você tem que tá com a mira aqui, ó. O botão de atirar... O botão de atirar esquerdo ativado, beleza? Então, ó. Só apertando o Q, tropa, ó. Q, 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 Q. Lembrando, ó. Foi até bom dar essa engasgada aqui, rapaziada. Você não pode ficar apertando o Q muito rápido, ó. Que nem, ó. Tá vendo que vai bugar? Não pode, tropa. Se você apertar o Q muito rápido, a arma tem um delay, meu parceiro. Então, não adianta você querer apertar muito rápido que não vai ir. Então, ó. Dá uns... Meio segundo, tropinha, ó. Q. Meio segundinho de boa na manha, beleza? O cara vai tá apavorado já atrás do gel, ó. Esse de barra a gente vai tá amassando, beleza? E agora, bora pro terceiro script, meu parceiro. Só que antes de ir pra esse terceiro script, que é o do gelo agachante... Eita! Deixa aquele likezão. Esqueci de pedir no começo do vídeo. Deixa aquele like que vai me ajudar demais, rapaziada. Abater 14 mil inscritos, meu parceiro. Falta muito pouco. Deixa o like, se inscreve no canal. E só bora, meu pivete. Bora que o bad tá insano aqui. Eu vou ensinar vocês a virar pro player. Eita! Bora pro terceiro script, rapaziada. Que não tem segredo também. Bora aqui na abinha de script. E bora editar essa parada aqui, meu parceiro. Então, ó. O gelo agachando, rapaziada. Eu coloco na letra E, beleza? Letra E. Ah, bad. Por quê? Porque é onde eu acostumei jogar, beleza? Se você joga no Z, se você joga no Q, aí é só você colocar a letra que você prefere, beleza? Então, ó. Bora aqui. Tape. Bad, o que você faz primeiro, meu parceiro? Você vai pegar o gelo, não é não? Então, bora lá, que é pegar o gelo primeiro, beleza? Então, ó. X3, Y72. Então, aqui, ó. X... Não é X3, não. 3, espaços, 72. Enter. Bad. E depois, bad, o que eu vou fazer? Eu vou dar um tempo, beleza, rapaziada? Bad, por que tá 140 segundos de tempo? Não é 140 segundos, meu parceiro. É um delay de 140 milissegundos. Então, eu vou colocar aqui um white, beleza? De 140. Rapaziada, presta muita atenção. Bad, por que você colocou 140? Porque é o que deu mais certo pra mim, beleza, rapaziada? Se você ver que o gelo tá saindo lá no teto, porque às vezes vai acontecer. Se sair no teto, você aumenta o seu delay, beleza? Se tiver saindo lá no teto, aumenta o delay. Se já tiver saindo certinho, pode deixar. Pra mim, deu certo por causa da minha DPI, beleza, rapaziada? Eu uso 1200 DPI no mouse e uso 240 no emulador. Então, 140 pra mim tá perfeito, beleza? Mas se não tiver, você vai aumentando aí que vai dar bom pra você também, beleza? Depois você pega o gelo. Bad, o que você faz depois de pegar o gelo? Tape 81 barra 74. O que que é isso? Primeiro você vai pegar o gelo, depois você vai tacar. É óbvio, né, meu parceiro? Então, bora tacar o gelo aqui, ó. 81 barra 73. Então, tape 81 espaço 73. Só esqueci de colocar aqui na frente, beleza, rapaziada? Ó, esqueci de colocar aqui na frente. Peço perdones pra você. Porque tem esse aqui. Que que é isso aqui, Bad? Você vai colocar o gelo e depois você vai agachar, né, meu pivete? Depois você vai agachar. Esqueci do agachar, beleza, tropa? Então, vou colocar aqui na frente, ó. Aonde que agacha, tropa? Pera aí, meu parceiro. Aonde que agacha? Eu agacho aqui, ó. 93.89. Então, você vem aqui e coloca 93 espaço 89. Então, Bad, que que é isso aqui, ó. Você vai tacar o gelo aqui. Aqui na frente você vai agachar. Vai dar um delay e você vai tacar o gelo. Tacou o gelo? Tape. Agora, você vai correr. Por quê, rapaziada? Porque você vai tacar o gelo, agachar. Você vai pegar o gelo, tacar, agachar e correr. Ave Maria, Bad, mas dá pra fazer tudo isso? Dá, meu parceiro, ó. Meu botão de correr tá aqui embaixo, beleza, rapaziada? Então, ó, é x67, y93. Então, 67, y93. E aqui já está feito o script de gelo agachando e correr ao mesmo tempo, meu parceiro. Você vai tacar, ó, você vai pegar o gelo, vai agachar, vai tacar o gelo e vai correr. Ave Maria, Bad. Insanamente sano. Eu nunca vi isso aqui em canal nenhum, rapaziada. Então, ó, deixa muito like. E aí é só você apertar pronto, beleza, rapaziada? Aqui eu coloco a letra E. Então, ó, meus scripts tá todo aqui, beleza, rapaziada? Vou excluir isso aqui porque eu já tenho. Rapaziada, meus scripts são esses, ó. Esses são meus scripts. E, Q e botão 1. Bad, botão 1 o que você faz? No scope e na AW. Botão Q. O que você faz no Q, Bad? No Q é o botão de mira aberta da AW. E no E é meu gelo agachante insano, igual pro player. Esquece, meu parceiro. Não tem como você ficar ruim depois de você fazer isso aqui, beleza? Então, ó, Bad, onde eu posso deixar esses scripts? Só lembrando, tropa, você pode deixar em qualquer lugar, ó. Eu deixo bem aqui em cima aqui sem atrapalhar ninguém. E outra coisa. Se você tiver outra tecla aqui embaixo, por exemplo, eu usava aqui no E, né, rapaziada? Por exemplo, se você tem um E aqui no seu agachar, você vai ter que tirar. Senão vai dar lag, beleza? Vai dar bug. Então, tira, coloca letras que não tem, salva aí, meu parceiro. E vai se tornar um pro player. Não tem como. Peguei mestre ontem, próximo vídeo, ensinando a como pegar mestre. Cala a boca, meu parceiro, que eu tô falando. Então, rapaziada, deixa aquele likezão no vídeo. Se inscreve no canal, tá bom, uma 14k. Me ajuda aí, rapaziada, bater essa meta tá muito difícil. Então, ó, deixa aquele likezão. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, meu parceiro, deixa o like, pelo amor de Deus, mano. Duvido que não te ajudou, hein. E qualquer dúvida, pode comentar aí, que eu vou responder você, meu pivete. E outra coisa, rapaziada. Quem comentar, bad, rei dos bug, eu vou fixar no topo do vídeo. Então, ó, comenta muito aí, que eu vou fixar você, meu parceiro. Então, é isso aí, rapaziada. Mais um vídeo pra vocês. Tamo junto, é nóis. Até a próxima. E fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.